Então, ganhando um prêmio de humor da mão de Tom Cavalcante, o que você tá sentindo hoje? Eu tô muito feliz, de coração, é meu primeiro prêmio, eu nem falei isso no palco, mas eu tô falando aqui pra vocês E eu tô me sentindo muito realizada por tanto esforço, né, por reconhecimento pelo meu trabalho Por fazer comédia e ser reconhecida por isso, eu sou muito grata a todos, pela minha família, aos meus fãs Então, assim, muito obrigada mesmo por vocês que me acompanham, eu continuo, eu não paro, eu continuo vendo minhas vergonhas Meus bexames, os meus dedos grandes, minha careta do it, e é isso, eu vou continuar e trazer muito conteúdo Você falou ali no palco que agora tem um hate, isso vem depois do acupo que você vai falar na farofa? Ou você já tinha hate? Eu já tinha hate por as pessoas não gostarem do meu conteúdo, achar eu sem graça, tudo bem, eu concordo, não é todo mundo que vai gostar Mas depois do acontecimento com o Tiro Lipa, eles não entenderam a minha versão Porque, eu vou explicar aqui pra vocês o que que aconteceu, né Eu fui a primeira a ser, eu fui a primeira pessoa a estar naquela banheira, né, com eu e a Tati Quebra Barraco, no caso E aí, depois disso, eu, tipo assim, tava na adrenalina no momento, todo mundo se divertindo E eu senti o meu biquíni sair, mas eu não imaginei que foi a pessoa que tirou o meu biquíni, no caso Eu achei que ele soltou sozinho, aí tudo bem Em seguida, eu não vi o vídeo na hora, eu só saí da banheira e foi outras duas meninas Só que eu continuei a me divertir, eu não tinha visto o meu vídeo Então, eu tava, eu não vi que o Tiro Lipa tinha começado com essa brincadeira de mau gosto A tirar o biquíni delas e tal Então, assim, eu não percebi e não fui só eu como todo mundo que tava ao redor, entendeu Todo mundo tava rindo da brincadeira em si Depois, quando a brincadeira deu uma esfriada, uma amiga minha, a Dora Figueiredo, me chamou num canto Ela falou assim, Nicole, olha esse vídeo aqui E aí, ela mostrou esse vídeo que ele tirou o meu biquíni E depois eu comecei a ver outros vídeos e percebi melhor que ele tava fazendo isso com outras meninas E foi quando veio um sentimento muito ruim dentro de mim Então, assim, depois que aconteceu, eu não expliquei essa minha versão pra internet Porque quiseram pra poder me explicar Mas eu sofri muito hate Inclusive, hoje, pessoas se lançando palavras de ódio Palavras horríveis, 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 ofensivas Então, assim, tá sendo um momento bem delicado pra mim, no momento Você teve a oportunidade de conversar com o Tiro Lipa depois do que aconteceu ou ainda não? Ainda não Mas você gostaria de falar com ele? Gostaria, gostaria Você perdoa pelo que ele fez? Ele chegou a pedir na internet, meio que público geral, não? Diretamente Sim, ainda não, não pediu absolutamente Mas eu sou uma pessoa, eu nunca fui de levar rancor no meu coração Eu sei que foi uma brincadeira que me machucou muito, machucou outras meninas Mas eu sou aberta a conversas, entendeu? A tentar me entender Mas é algo que vai ficar marcado, querendo ou não Porque é o sentimento que eu senti, que eu nunca tinha sentido antes Em outras ocasiões Então, assim, e a minha situação foi um pouco a menos Eu não tô me diminuindo Mas foi um pouco a menos do que das outras meninas Que foi um pouco mais pesada a situação Mas eu tô aberta Tô muito aberta Você se decepcionou, assim, ele era um ídolo E você se decepcionou? Sim Eu gostava, eu gostava muito dele, de coração Assim, eu acompanhava, eu seguia ele E eu não imaginava esse tipo de atitude por um homem de 40 anos, entendeu? É inadmissível uma atitude dessas Por mais que muitas pessoas acreditaram que fosse brincadeira Outras não acreditaram que foi só isso, entendeu? Mas você ainda tá magoada? Enfim, ainda tô, é muito recente pra mim Mas você tá aberta a conversar com ele Sim Escutar ele E perdoar quem sabe É, vamos ver Depois a conversa Tá bom Obrigada, tá ligada